Tão perdido eu estava, tão distante de ti Os meus pés tão cansados, sem ter pra onde, sem ter pra onde Mas em meio ao caminho, sua voz me chamou Me tomou em seus braços, e agora é filho eu sou E agora é filho eu sou De novo, ele gritou, me revelou Seu amor, e me ressaltou, me aproximou Vem a morte, vem a vida O poderes, só nos separar Nem a morte, vem a vida O poderes, só nos separar Nem a morte, nem a vida O poderes, só nos separar Chegou o hábito, entre nós Me revelou Seu amor, e me resaltou, me aproximou Pare, peru e a sua O canal do Remix Gospel Um, dois, três, estamos Vale, peru e a sua O canal do Remix Gospel O canal do Remix Gospel Seu amor, o meu! Seu amor, o meu, um, um, um que acho Seu amor, e a sua Seu amor, e a sua Ela se calma O meu, um, 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 ou um, 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 um Posso enriquecer a vida Aleluia, aleluia Toda a criação Aleluia, aleluia Toda a criação de Deus Aleluia, aleluia Toda a criação de Deus O canal do Remix Cóspel Aleluia, aleluia Toda a criação de Deus Aleluia, aleluia Toda a criação de Deus Aleluia, aleluia Toda a criação de Deus Aleluia, aleluia O canal do Remix Cóspel Aleluia, aleluia O canal do Remix Cóspel Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O canal do Remix Cóspel Aleluia, aleluia O canal do Remix Cóspel Aleluia, aleluia Toda a criação de Deus Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O canal do Remix Cóspel Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Qual então é o João? O canal do Remix Cóspel Música Eu não sou daqui, pra casa voltarei Ele vem me buscar e com ele eu irei Eu não sou daqui, pra casa voltarei Ele vem me buscar e com ele eu irei Yeshua, o Messias aguardar Ele vem me buscar Yeshua, o Messias aguardar Ele vem me buscar Música Yeshua, o Messias aguardar Ele vem me buscar Yeshua, o Messias aguardar Ele vem me buscar Você é o amante Todo mundo quer saber Todo mundo corre atrás De se programar pra não sofrer E será que todos se esqueceram que O amanhã não cabe a nós Se Ele já está nas mãos de Deus E só me resta a descansar que Deus ainda no controle está Escuta isso aqui O meu amanhã Não pertence a mim, eu sei Já está nas mãos de Deus E Ele vai fazer o melhor Como Ele sempre faz Como Ele sempre faz Sempre me abençoou Mesmo quando infiel eu fui O seu amor nunca falhou O amanhã nunca falhou Sempre me abençoou Sempre me abençoam Música Me encerrou na minha tormenta Me livrou em meus problemas Transformou minha tristeza E mudou minha vida inteira Me vestiu com roupas novas Pois azeite em minha cabeça Me deu um lugar na mesa O meu pai não me rejeita Me enxergou na minha tormenta Me livrou em meus problemas Transformou minha tristeza E mudou minha vida inteira Me vestiu com roupas novas Pois azeite em minha cabeça Me deu um lugar na mesa Me deu um lugar na mesa O meu pai não me rejeita Me enxergou na minha tormenta Me livrou em meus problemas Transformou minha tristeza E mudou minha vida inteira Me vestiu com roupas novas Pois azeite em minha cabeça Pois azeite em minha cabeça Me deu um lugar na mesa O meu pai não me rejeita Me enxergou na minha tormenta Me livrou em meus problemas Transformou minha tristeza Me mudou minha vida inteira Me vestiu com roupas novas Pois azeite em minha cabeça Me deu um lugar na mesa O meu pai E levou-me ao lugar Onde sou você e eu Desfrutamos do momento Te amo, meu papai Eu dependo desse amor E sem ti eu sei de novo Deus Me enxergou na minha tormenta Me livrou em meus problemas Transformou minha tristeza Me enxergou em minha pena Me vestiu por roupas ouvas Pois aceite em minha cabeça Me deu um lugar na mesa O meu pai não me rejeita Pocota o cabacete e lava em perna Deixar, deixa o caralho do meu jeito Deixa acontecer o meu tempo Deixar, deixa o caralho do meu jeito Deixar, deixa o caralho do meu jeito Nem sequer subiu ao seu coração É o que eu planejei É o que eu preparei É o que eu relevei pra você Pocota o cabacete e lava em perna Pocota o cabacete e lava em perna O amanhã do meu jeito O amanhã tiver três e sobe 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 Deixa que os projetos some Deixa eu cuidar dos meus sonhos Nos meus planos são melhores De você ver o amanhã De você ver deserto eu vejo o processo De você sentir dor eu vejo o espelho Se aparecer com cá Quando lá chegar Quando lá chegar Você só enxerga perdo mais alimento Porque antes do alimento tem o sorvimento Não termina nessa luta roda sua cor Mas deixa 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 o caralho do meu jeito Deixa acontecer o meu tempo O amanhã tiver três e sobe O amanhã tiver três e sobe O amanhã tiver dois e sobe O amanhã tiver três e sobe Se rever o antecedente Os meus planos são melhores O que o olho não viu Ouve não viu E nem sequer subiu Ao seu coração Não riu não remotely Da minha deliberação E aqui eu relevei pra você O que o olho não viu Ouve não viu E nem sequer subiu ao seu coração É o que eu planejei, é o que eu preparei É o que eu relevei pra você Pocota o capacete que lá vem perna Quarenta e o que eu sou O canal do Rebixóscelo Quarenta e o que eu sou O canal do Rebixóscelo Têm com o meu solo do rebixóscelo É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Feito em virão Passe os céus e passe a terra A palavra não vai passar O que é mais fiel que eu Nunca ouve, não há bem Aquele instante Pra querer minha fé rolar Senhor, você já tentou demais Agora vai de sonhar Não tem ler os meus projetos E comecei a mais É distante da minha caridade Merecer os louvar os caras Eu vim Eu vim Eu vim Eu vim Dizendo Eu vim Espero um pouco Que agora eu vou falar Eu não te ouço até aqui pra morrer Será que você se esqueceu? Eu vim Eu vim O meu caminho é melhor que o teu Então eu vou te acabei E vou te proteger Não fiz que nada do papel Foi eu sou fiel pra realizar Quem começou o gol Ele é uma reina No seu tempo e na sua hora Ele é tudo fulminar Mas o sol se torce a pena Tua calabra não vai te dar Ouve mais que alguém Nunca ouve, não há bem Eu não te ouço até aqui pra morrer Será que você se esqueceu? Eu vim Eu vim Eu penso mais certo que você Eu vim E o meu caminho é melhor que o teu Então eu vou te acabei E vou te proteger Não fiz que nada do papel Foi eu sou fiel pra realizar Quem começou o dolor É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele é tudo cumprirá Mas se o sangue fosse a pena Quarta hora não vai chorar Porque é mais fiel que vem Nunca vou e não haverá Valeu, eu me sou O canal do Vênus Cláudio Sei que estás aqui Aqui nesse lugar Posso te sentir Sonda-me Teu amor Enche-me Teu amor Inunda-me Em tuas águas Quero mergulhar Mas tudo Quero contemplar Na presença É o meu lugar E nada vai Me separar Do teu amor Eu amo Eu amo Eu oro para ti E ao te contar Sua glória sobre mim Transforma-me Transforma-me Teu amor Enche-me Enche-me Em tuas águas Em tuas águas Quero mergulhar Quero mergulhar Mais fundo Quero contemplar Tua presença É o meu lugar E nada vai Me separar Em tuas águas Quero mergulhar Quero mergulhar Mais fundo Quero contemplar Tua presença Quero contemplar É o meu lugar E nada vai Me separar Me separar Do teu amor 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 Quero mergulhar mais fundo Quero contemplar tua presença É o meu lugar e nada vai me separar do teu amor Do teu amor Do teu amor Tá preocupado demais Pra que eu desespero se eu estou aqui Dentro do barco Fica em paz Pra que se preocupar me falar Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que o desespero então Acalma o teu coração Respire e tranquilize a sua alma Você está segura em minhas mãos Quem não despreocupa O barco balança e não afunda Quem não despreocupa A tempestade não vence essa luz Quem não despreocupa Vê se acalma o fogo e me escuta Pegue os tempos e vamos lembrar Ninguém vai morrer, ninguém vai não cagar Pra que se preocupar me falar Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que eu desespero então Acalma o teu coração Respire e tranquilize a sua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luz Quem não despreocupa Quem não despreocupa Vê se acalma o fogo que me escuta Pegue os tempos e vamos lembrar Ninguém vai morrer, ninguém vai não cagar Na hora certa vou me levantar e agir O seu trabalho é só confiar e assistir O que vou fazer Vai te surpreender A tempestade te assusta A tempestade te assusta Fica calmo Ninguém morre se eu estou dentro do barco No tempo certo Não vai dar certo É só despreocupar De tempo Fica calmo Se eu estou Dentro do barco Ele não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado De tempo Fica calmo Se eu estou Dentro do barco Ele não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado De tempo Fica calmo Se eu estou Dentro do barco Ele não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Vem 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 Não acabou, espalharam por aí Que já terminou e que era o teu fim Mas não terminou, se enganou quem pensou Que a história ficou, se equivocou Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô mostrando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu Que a história acabou e que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé pra se enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo ainda existe Vida aí, ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe agarrando e afirmo pra você Ainda tem vida aí Mas vou dar a viver Existe aí Eu vou mostrar pra quem achou que terminou E eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu Que a história acabou e que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé pra se enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo ainda existe Vida aí, ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe agarrando e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Ainda tem jeito, não terminou Ainda tem vida, não acabou Deixa pensar que vai ficar com o instar Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar E eu vou mostrar que ainda tem solução Descansa, acalma o teu coração Eu vou chegar, eu vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer E eu lhe agarrando e afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Tem vida sim Existe vida aí Ainda tem 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 vida aí Eu posso ouvir ele chorar Eu posso ouvir o choro do bebê Eu posso ouvir o choro do bebê Ainda tem vida aí Eu posso ouvir o bebê Eu posso ouvir o choro do bebê Eu posso ouvir o choro do bebê Eu posso ouvir o choro do bebê Eu posso ouvir o bebê Eu posso ouvir o choro do bebê Eu posso ouvir o choro do bebê Eu posso ouvir o choro do bebê Eu posso ouvir o bebê Eu posso ouvir o choro do 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 bebê Não me lança, só pra dizer o teu poder Não precisa haver fenômeno pra ter em ti Não troco nossa opinião, pelo prazer de constar Palácios, riquezas, como um deserto em seu lar passar Com isso eu te existo, na minha esposa sexta O meu anjo vai me alimentar Se adorar é o que sustenta, me tiver Eu não vou, não vou perder a guerra Te lutar e nem venha as tentações É mais que estratégia, posso prover o lar Estou te dizer que esse desert vai chegar a fim Se vou estar cantando em mim Se adorar é o que sustenta, me tiver Eu não vou, não vou perder a guerra Te lutar e nem venha as tentações É mais que estratégia, posso prover o lar Estou te dizer que esse desert vai chegar a fim Se não está cantando em mim Para então e sua O canal do Remix do Aspel És adorar é o que sustenta, me tiver Tão desejado aqui Mas nada se comparará com a glória que há de mim Eu não sou daqui Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com ele eu irei 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 Ele vem me buscar E com ele eu irei E com ele eu irei E com ele eu irei Não pertence a mim E com ele eu irei 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 Sérgio Me enxergou na minha tormenta Me livrou em meus problemas Transformou minha tristeza E mudou minha vida inteira Me mexiu com roupas novas Pois azeite, minha cabeça Me deu um lugar na mesa O meu pai não me rejeita Me enxergou na minha tormenta Me livrou em meus problemas Transformou minha tristeza E mudou minha vida inteira Me vestiu com roupas novas Pois azeite, minha cabeça Me deu um lugar na mesa O meu pai não me rejeita Me enxergou na minha tormenta Me livrou em meus problemas Me livrou em meus problemas Transformou minha tristeza E mudou minha vida inteira Me vestiu com roupas novas Pois azeite, minha cabeça Me deu um lugar na mesa O meu pai Me enxergou na minha tormenta Me livrou em meus problemas Transformou minha tristeza Transformou minha tristeza E mudou minha vida inteira Me vestiu com roupas novas Pois azeite, minha cabeça Pois azeite em minha cabeça Me deu um lugar na mesa E mudou minha tristeza E mudou minha tristeza Onde sou você e eu Desfrutamos do momento Chegamos meu papai Eu dependo desse amor E mudou minha tristeza E mudou minha tristeza E mudou minha tristeza Me enxergou na minha tormenta Me livrou em meus problemas Transformou minha tristeza E mudou minha tristeza Me vestiu com roupas louvas, pois acertei minha cabeça Me deu um lugar na mesa, o meu pai não me rejeita Coloca o capacete de lava em perna Marendo e Chua, o canal do Repito Esportel Deixa, deixa o cara olhar do meu jeito Deixa convencer o meu tempo O amanhã tiver bem, se sobe em mim Deixa, deixa que os projetos come Deixa eu cuidar dos meus sonhos Os meus planos são melhores Onde você vê deserto, eu vejo minhas mãos Onde você sente dor, eu vejo ferido Se é pra você contar, quando lá chegar, quando lá chegar Você só enxerga, perca mais alivamento Porque antes do alivio tem o sofrimento Não termina com essa luta, roda sua mão Mas deixa, deixa Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa convencer o meu tempo O amanhã tiver bem, se sobe em mim Deixa, deixa eu cuidar dos meus sonhos Os meus planos são melhores O que olho não viu, o ouvido não viu E nem sequer subiu ao seu coração O que eu planejei, o que eu preparei O que eu relevei pra você O que olho não viu, o ouvido não viu E nem sequer subiu ao seu coração O que eu planejei, o que eu preparei O que eu relevei pra você Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito O amanhã tiver bem, se sobe em mim Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa convencer o meu tempo O amanhã tiver bem, se sobe em mim Deixa, deixa eu ter projetos com o amigo Deixa eu cuidar dos meus sonhos Os meus planos são melhores O que olho não viu, o ouvido não viu E nem sequer subiu ao seu coração O que eu planejei, o que eu preparei O que eu relevei pra você O que olho não viu, o ouvido não viu E nem sequer subiu ao seu coração O que eu planejei, o que eu preparei O que eu relevei pra você Pocota o capacete e lava em pedra Maripel e Chua, o canal do Rebiz Hospital 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 Quando sou boa hora, é fiel fraterna No seu tempo e na sua hora, feito de vida Passe os céus e passe a terra Uma palavra não vai passar O que é mais fiel que eu Nunca ouve, não há bem Nunca ouve, não há bem O que vem aqui o instante Pra querer me envergonhar Senhor, você já tentou demais Agora é uma noite, Senhor Então tem que ler os meus projetos E comecei a mais É distante da minha caridade Merecer os louvados Dizendo que eu espero um pouco Que agora eu vou falar Eu não te trouxe até aqui pra morrer Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você E o meu caminho é melhor que o teu Então levante a cabeça E volte a procurar Não fiz que nada do papel Pois eu sou fiel pra realizar Que quando sou boa Ele é uma reina No seu tempo e na sua hora Ele é tudo com o fiel Passe os céus e passe a terra Tua palavra não vai te dar O que é mais fiel que ele Nunca ouve, não há bem Eu não te trouxe até aqui pra morrer Será que você se esqueceu? Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você E o meu caminho é melhor que o teu Então levante a cabeça E volte a procurar Não fiz que nada do papel Pois eu sou fiel pra realizar Quem quando sou boa É que eu vou terminar No seu tempo e na sua hora Ele é tudo com o fiel Passe os céus e passe a terra Tua palavra não vai te dar O que é mais fiel que ele Nunca ouve, não há bem O que é mais fiel que ele Barentão e o João O canal do Remix Cosme Eu consigo viver longe da fama Eu consigo viver dessa honra Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Dá pra sobreviver sem ter amigos E enfrentar adulto mais fluido Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Eu consigo viver sem os aflagos Eu consigo viver longe dos falcos Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Eu aprendi de tudo a passageiro Eu já sobrevivi sem ter dinheiro Eu já sobrevivi sem ter dinheiro Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Não dá Não dá Não dá Já vi o alimento faltar Já vi o alimento faltar E posso afirmar Cadê? 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 Tua presença de não ter Eu consigo viver longe da fama Eu consigo viver sem essa honra Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá E abraço a dia viver sem ter amigos E enfrentar a noite mais fluido Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Eu consigo viver sem os aflados Eu consigo viver longe dos aflados Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Eu abrigo de tudo a passageiro Eu já sou revivinho sem ter dinheiro Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Não dá Não dá Música 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 Eu não vou negociar a minha fé Vão dizer que é muito grande para mim Mas eu sei em quem eu tenho crime E olharei pro alvo que é Cristo A minha coroa vão querer de me roubar Mas minha essência ele me mandou guardar Ora vem, está chegando o dia Até que ele venha eu não vou parar Eu vou gritar bem alto Para toda a terra ouvir Vem Senhor e tira todo eu E tira tudo que não é seu de mim Eu vou gritar bem alto Para toda a terra ouvir Vem Senhor e tira todo eu E tira tudo que não é seu de mim Que ele cresça, que ele apareça Que ele cresça, que ele apareça Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor Que ele cresça, que ele apareça Que ele cresça, que ele apareça Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor Eu não vou negociar a minha fé Vão dizer que é muito grande para mim Mas eu sei que quem eu tenho crido E olharei pro alvo que é Cristo A minha coroa vão querer de me roubar Mas minha essência ele me mandou guardar Ora bem, está chegando o dia E até que ele venha eu não vou parar Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir Vem Senhor, me tira todo eu Me tira tudo que não é seu de mim Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir Vem Senhor, me tira todo eu Me tira tudo que não é seu de mim Que ele cresça, que ele apareça Que ele cresça, que ele apareça Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor Que ele cresça, que ele apareça Que ele cresça, que ele apareça Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor Santo é o Senhor Ele é soberano Sobre terra e céu Alfa, ômega, princípio e fim Ele é o Cordeiro que há de vir Ele é a justiça sobre ações que governará Prepara a igreja Prepara a igreja Para o noivo encontrar Que ele cresça, que ele apareça Que ele cresça, que ele apareça Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor Paredão e Sua O canal do Remix Cássio Paredão e Sua O canal do Remix Cássio Após eu peço ao Senhor Me aborçarei Me aborçarei Me aborçarei Que o meu pé Senhor, Tua graça me basta Senhor, Tua presença me sustenta 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 Paredão e Sua O canal do Remix Cássio Senhor, Tua presença me sustenta Senhor, Tua presença me sustenta Senhor, Tua presença me sustenta Para sempre o seu amor Para sempre em mim Seu amor me sustenta Para sempre em mim Seu amor me sustenta Nas minhas cadezas Senhor, Tua presença me sustenta Senhor, Tua presença me sustenta Senhor, tua presença me sustenta Senhor, tua graça me basta Senhor, tua presença me sustenta Senhor, tua graça me basta Senhor, tua presença me sustenta Paredão Yeshua, o canal do remix gospel Paredão Yeshua, o canal do remix gospel Muitos me conhecem pelo amor Outros me conhecem só de ouvir falar Alguém são de perto, eu fui de longe Com licença eu vou me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mais conhecido como Yeshua O bom da vida, Jeová, Rafa Eu sou a luz, o fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar é só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou o meu pai É só chamar Não é só religiosidade Eu quero intimidade Paredão Yeshua, o canal do remix gospel Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mais conhecido como Yeshua Mais conhecido como Yeshua O bom da vida, Jeová, Rafa Eu sou a luz, o fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar é só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou o meu pai É só chamar Não é só religiosidade Eu quero intimidade Parabéns do remix gospel O canal do remix gospel Popota o capacete e lava em pedra Paredão Yeshua, o canal do remix gospel Deixa, deixa o caralho do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã tiver três e solta entre mim Deixa, deixa que os projetos com a mim Deixa eu cuidar dos meus sonhos Os meus planos são melhores Onde você vê deserto eu vejo nação Onde você sente dor eu vejo perigo Se a praga se juntar Quando vai chegar Quando vai chegar O seu sonho chega a perder mais alimento Porque antes não há livro que eu sou o vento Não termina a casa, a rua é sua, mas deixa Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã tiver três e solta entre mim Deixa, deixa que os projetos com a mim Deixa eu cuidar dos meus sonhos Os meus planos são melhores O que o olho não viu O que eu não vi E nem sequer subiu ao seu coração E ao que eu planejei É o que eu preparei É o que eu revelei Pra você O que o olho não viu E ao que eu revelei Ao seu coração, é o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu revelei pra você Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa eu acontecer no meu tempo, o amanhã eu tiver bem, se eu sobe em mim Deixa, deixa que os projetos com mim, deixa eu cuidar dos meus sonhos, os meus planos são melhores Onde você vê deserto, eu vejo o processo, onde você se vitória, eu vejo o espelho, se a praga se juntar Quando vai chegar, quando vai chegar, com seus sonhos, chega a perder mais alimento, porque antes o alívio tem desenvolvimento Não termina que essa luta roda sua cor, mas deixa, deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo O amanhã eu tiver bem, se eu sobe em mim, deixa, deixa eu ter projetos com mim, deixa eu cuidar dos meus sonhos, os meus planos são melhores O que olho não viu, ouviu não viu, que nem sequer subiu ao seu coração, o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu revelei, é o que eu relevei pra você O que olho não viu, ouviu não viu, nem sequer subiu ao seu coração, o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu relevei pra você Coloca o capacete e lava em pedra Marentena e sua, o canal do Remix Hospital Marentena e sua, o canal do Remix Hospital Marentena e sua, o canal do Remix Hospital E foi na cruz Que seu sangue de amor morri E foi na cruz Que seu sangue de amor morri E foi na cruz E tudo o que eu fiz é Ainda será muito bom Comparado ao que ele fez por mim E tudo o que eu fiz é Ainda será muito bom Comparado ao que ele fez por mim E foi na cruz Que seu sangue de amor morri E foi na cruz E foi na cruz Que seu sangue de amor morri E foi na cruz E foi na cruz Sou filho grato e posso desfrutar E foi na cruz E foi na cruz Que seu sangue de amor morri E foi na cruz 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 Seu amor me sustenta Nas minhas fratezas, nas minhas fratezas Senhor, tua graça me basta Senhor, tua presença me sustenta Senhor, tua graça me basta Senhor, tua presença me sustenta Senhor, tua graça me basta Senhor, tua presença me sustenta Paredão Yeshua, o canal do Demix Gótico Paredão Yeshua, o canal do Remix Gótico Eu não vou negociar a minha fé Vão dizer que é muito grande para mim Mas eu sei em quem eu tenho crime Olharei pro alvo que é Cristo A minha coroa vão querer de me roubar Mas minha essência ele me mandou guardar Ora vem, está chegando o dia Até que ele venha eu não vou parar Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir Vem, Senhor, e tira todo eu E tira tudo que não é seu de mim Que ele cresça, que ele cresça, que ele apareça Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor Aleluia! Paredão Yeshua, o canal do Remix Gótico Eu não vou negociar a minha fé Eu não vou negociar a minha fé Vão dizer que é muito grande para mim Mas eu sei em quem eu tenho crido E olharei pro alvo que é Cristo A minha coroa vão querer de me roubar Mas minha essência ele me mandou guardar Ora vem, está chegando o dia E até que ele venha eu não vou parar Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir Vem, Senhor, e tira todo eu E tira tudo que não é seu de mim Que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça, que ele apareça Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor Que ele cresça, que ele apareça, que ele cresça, que ele apareça Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor Santo é o Senhor Ele é soberano Sobre terra e céu Alfa, ômega, princípio e fi Ele é o Cordeiro que há de vir Ele é a justiça Sobre as reações, governará Prepara a igreja Prepara a igreja Para o noivo encontrar Que ele cresça, que ele apareça Que ele cresça, que ele apareça Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor O canal do Remix Graspe Seu bom é que posso encontrar Ainda me lembro Quando um milagre eu perdi Com pouca fé sim eu temi E hoje eu posso ver Foi muito além do meu pensar São tantas bênçãos pra contar Um, dois, três Bênçãos que não tem fim Perco as contas E agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Pare enquanto eu viver Seu bom é que me lembra Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu ia recontar Suas bênçãos eu ia recontar Um, dois, três Bençãos que não tem fim Perco as contas E agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Pare enquanto eu viver Seu bom é que me lembra Seu bom é que me lembra Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu ia recontar E eu mesma Salto bicho Seu bom é que me lembra Seu bom é que me lembra Suas bênçãos eu ia recontar Seus pensãos eu lhe contar Didi Gustavo Posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha Didi Gustavo Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha Não falha não Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olha eu para o alto Então vem o socorro Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Deus proverá Eu posso ser provado Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus não falha, ele não falha, ele não falha não Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto então, vem o socorro sim Deus proverá, Deus proverá Deus proverá Deus proverá, quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, não Eu vivo pela fé, não Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então, vem o socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá DJ Gustavo Gustavo Remix Eu sinto o teu vento chocar Eu sinto o teu vento chocar A tua cara se manifestar Eu posso ver o teu poder Eu posso ver o teu poder Eu posso ver o teu poder Olhando conta do lugar De braços abertos Estou Coração que rende Eu posso ver o teu vento chocar 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 De braços abertos estou Coração rendido em tua voz Numa coisa te peço Vem me transformar Te tenta, na hora te tenta 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 O meu ser De vento, de vento De vento, o amor aflustou-me O meu bem Ficando bem Sem demora ver Confio porque Entre dentro de mim Como fogo Em meus ossos vento Em meu peito Entre dentro de mim E talvez Sem demora ver Quando eu tô dentro Em mim Dentro de mim Como fogo Em meus ossos vento Em meu peito Entre dentro de mim É De vento, de vento De vento, de vento Se lembro da hora e se lembro do amor Se lembro da hora e se lembro do amor Se lembro da hora e se lembro do amor Se lembro da hora e se lembro do amor Se lembro da hora e se lembro do amor Se lembro da hora e se lembro do amor Se lembro da hora e se lembro do amor Se lembro da hora e se lembro do amor Se lembro da hora e se lembro do amor Se lembro da hora e se lembro da hora e se lembro do amor Se lembro da hora e se lembro do amor Se lembro da hora e se lembro do amor E aí, já sabe quem é, né? Se lembro da hora e se lembro do amor E aí, já sabe quem é, né? Se lembro da hora e se lembro do amor E aí, já sabe quem é, né? 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 E aí, já sabe quem é, né?